E aí, molecada, beleza? Brazão, o bagulho pega aqui, malandro! Que é foda, malandro, que é foda! Que o pessoalzão mete o pézão e vai embora! Caminho mais fácil, né, mano? Pra mim, então eu tenho que ir por aqui, mas eu não curto não, mano, é foda! Além de se apertar, tem que disputar espaço com a galera ainda, mano! Passamos! Ai, caralho! Ai, caralho! Aqui é moeado o bagulho! Me enrosquei no caminhão, que brisa, mano! Não sei por onde é pior aqui, mano! Obrigado! Ajudou um pouquinho, já tá bom! Novidade aí, molecada! Tamo de GoPro novamente! Que é bom que tem polícia pra caralho aqui, mano! Fiquinho mais tranquilo! Tchau, tchau, tchau! Perto de Anzeora, o bagulho tá bolado aqui de gente! Galera tudo comprando suas roupas importadas! Hoje eu não tô comprando roupa importada, hoje! Eu tô numa missão aqui, ó! Tô louco pra descer pra trampar ainda, malandro! Tá foda! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se passa ali o... CT já senta a caneta, malandro. Sem dó. Se igual que é a faixa melhor aqui, acho que eu peguei a pior, hein? Não gosto muito de parar no farol não, que é foda o bagulho. Sem garupa, só eu e Deus. Tô bem, né, mano? Tô com Deus, tô bem. Sempre. Come um pouquinho de embreagem, mas... Procuro deixar a moto meio engatada, entendeu? Qualquer eventual suspeita a gente acelera ou... Não sei qual a reação. Moios. Moios. Se levar daqui é mó foda, mano. Só buraco, só bola. Tchau, tchau. 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 na praia, mano, Deus quiser. Chega essa hora, já dá aquela fome, aquela vontade de ir. Deixa eu comer aquele arroz com feijão, Monster. Deixa eu comer, deixa eu comer.